Olá gente e espectadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, começou um tema só, cebolinha, os namorados. Mas um recadinho bem rapidinho, o vídeo de hoje foi dividido em duas partes. Esta parte tem três historinhas, espero que gostem, vamos lá? Cebolinha, hein? Ô ciumento! Olha, olha, quem diria? A Mônica e o Eduardo batendo o maior papo. Coitadinho, acho que ele não conhece a Mônica direito. Sempre achei que ele e ela é meio louco. Agora tenho certeza, quando a Tuma souber... Tuma, Tuma, vocês não sabem o que eu vi agora! Papai Noel? Super-homem? Olha isso, aqui é uma história em quadrinhos, veja lá. Ah, eu vi a Mônica namorando o Eduardo. Ah, ah, ah. Agora, que tal a gente tirar um baloto dela? Hi, hi, hi. E por quê? Como por quê? Isso é uma coisa normal, cebola. As garotinhas de hoje andam precoces. Vocês são os bobocas! É a chance de acabar com a Mônica! Sabem o que eu estou pensando? O mesmo que eu! O Cebolinha está com ciúmes! Voltem aqui! Não é nada disso, é que... Vocês ouviram isso? Nunca ouvi coisa mais boba! O quê? Vocês também acham que eu estou com ciúmes? Eu nunca senti nada pela Mônica, exceto o Laiva, quando ela me dá umas coelhadas. Mas, às vezes, até que ela é legal. E aqueles dentinhos dela dão um charme todo especial. E, no fundo, ela até que é bem ingênua, dócil, meiga, apesar de toda aquela força. E, não posso nem pensar no Eduardo, se aproveitando dela. Que, sem vergonha, só pode estar querendo tirar alguma vantagem. E eu tenho um casal de peixinhos dourados. Que interessante! Ei, cara! Tão fora! Cebolinha! Ora! Escute aqui! Não pense que a Mônica é igual às outras galotas! Mas nós só estávamos conversando! Grrrr! Tá bom! Eu vou embora! O que foi? Por que está me olhando assim? Você estava com ciúmes de mim! Que convencida! Até você! Ô, Cebolinha! Não precisa ficar com vergonha! Que bonitinho! Ô, Cebolinha foi embora! O que aconteceu? Acho que a Mônica não é tão indifíduo e ingênuo assim! Bem... Mônica, a fórmula do amor! Pois é, Eustáquio! Viemos convidá-lo para o nosso casamento! Oh, é uma honra! E quando será o seu casamento? É mesmo? Você vai ser sempre um solteirão? Acho que sim! Também puderá! Eu não tenho tempo para isso! Passo a armar parte do tempo envolvido em minhas pesquisas científicas! Claro! Bem, já vamos indo! Tchau, Eustáquio! Tchau! Não adianta disfarçar! A verdade é que sou muito feio e nunca vou arranjar uma garota! A não ser que... O que será que ele vai fazer? Hehehehe! Com essa fórmula do amor, serei o maior conquistador do mundo! Consegui! Consegui! Agora, o teste! Hum... Oh! Ah! Uau! Que gatão! O homem que eu sonhei! Ele não parece o Pabio Túnior! Vamos pra minha casa! Não! Pra minha! Nada disso! Ele vem comigo! Parem! Socorro! O frasco da poção caiu! E lá vem vindo a Mônica! Hum... Que perfume gostoso! Que perfume gostoso! Ai não! A Mônica passou a poção do amor! Mônica! Baixinha e dentuça! Mônica! 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 Você tem programa pra hoje à tarde? Qual é, Cebolinha? Você está louco, é? Louquinho por você! Vem cá, minha deusa! Acho que bati muito forte no coitado! Olhem! A Mônica conseguiu fugir do Cebolinha! Volta aqui, amulzão! Socorro, Cascão! O Cebolinha tá maluco! Vem comigo, paixão! Ai! Ufa! Oi, Moniquinha! Ai, ai! Não! O Flavinho! Oi, Mônica! Sabia que você é a razão da minha vida? Mas você nunca ligou pra mim! Mas agora, tudo será diferente! Bem, até que estou começando a gostar dessa ideia de todos se apaixonarem por mim! O que esse cara tá fazendo aí? Eu vi a Mônica primeiro! Coelho! Sou eu que tô pensando que todos os meninos vão brigar pela Mônica! Ops! Oh-oh! A Mônica caiu no laguinho! E agora? O que será que vai acontecer? Ei, pessoal! Por que a gente tá brigando? Sei lá! Ei! Vocês estavam brigando por minha causa aí! Pessoal! Foi bom enquanto durou! Como uma deusa! Você me mantém! Tinha dado tudo certo! Arranjei três gatas e marquei casamento com todas! Mas justamente na hora do casório, eu tomei banho pra vestir o terno! Fim! Cebolinha, hein! O pôr do sol! Vocês topam ver o pôr do sol com a gente? Topamos sim! Cebolinha, elas toparam! Elas toparam! As meninas mais fofas da rua toparam ver o pôr do sol com a gente! E eu pensava que íamos levar o maior fora! Ó, Cascão! Eu estou por dentro dos assuntos! Nenhuma mulher lhe existe a um convite romântico deste! Li isso numa fotonovela que a minha mãe estava lendo! Agora, bando diferente! Pra elas não perceberem que a gente está afim demais de sair com elas! Ei! Do que vocês estão falando? Hã? Não interessa! Quem são vocês? Não exagera! Hã? O que está acontecendo? Onde vocês vão levar a gente pra ver o pôr do sol? Hã? É! Onde a gente vai levar? Bem! Onde é mesmo, Cascão? E agora? Tinha esquecido desse detalhe! É muito fácil! É na pedra do imirante! Dá pra ver o pôr do sol direitinho de lá! Hã? Então vamos lá! Cascão! Como você sabia desse lugar? É o meu esconderijo preferido pra fugir da Mônica! Quantos pôres do sol eu já não vi lá de cima! Lá está o melhor lugar pra... Epa! Parece que tem alguém lá em cima! Esperem um segundinho, meninas! Vamos lá, Sabolinha! Vamos ver quem está no nosso lugar! Vou tirar esse cala de lá, Tapa! Ninguém pode eslagar a nossa paquela! Só a Mônica e aquele coelho encaldido! Gup! Isso é que é azar! As meninas mais fofas aceitaram o programa com a gente! E a Mônica eslaga tudo! Espera aí! Não podemos existir assim! Olha o que temos que fazer! Puxa! Como é bonita a vista daqui! Ai! Ui! Ai! Ui! Ai! Ui! Puxa! Como é perigoso ficar sentado nessas plesas! Só os trouxas como nós ficam nesse lugar nos finge tarde! E nesse olhóleo é que botem os piores ventos! Foram eles que jogaram a gente lá pra baixo na ribanceira! Escapamos por milagre! Mas não sobrou um ossinho inteiro pra contar a história! Socorro! Socorro! Droga! Fui assaltado pela vigésima vez no mirante! Esse lugar devia ficar fechado! É muito perigoso! Só tem bandidos andando por aqui! Socorro! Socorro! Hihihihi! Dentro dos potes! Bandidos! Uai! Viva! Vencemos! Conseguimos nos levar da Mônica! Yupi! Viva! Conseguimos! Agora o que temos que fazer é sentar lá em cima com as duas! Vamos lá! O que será que aconteceu? Eles estão demorando tanto pra levar a gente no mirante! Ei! Vocês estão a fim de ir até o mirante? Estamos! Por quê? Cascão! Nós somos demais! Hihihihi! Isso que é plano infalível! Como é, meninas? Vamos lá no mirante ver o polo do sol? Seus miseráveis! Como ousam querer levar a gente para um lugar tão perigoso? Seus irresponsáveis! Já pensou nos perigos que a gente ia correr? Com aquela ventania e aqueles assaltantes que rondam por lá? Ainda bem que aquela menina nos avisou! Mas... E não nos procurem mais! Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos! Até o próximo vídeo! Tchau!